E aí turma, finalmente trago para vocês o E-Football PES 2023 atualizado mobile. Basta seguir os passos do vídeo que vou deixar o link para conseguir jogar de boa. Tenha paciência e faça certo os procedimentos corretos. Se demorar tem que esperar como vocês estão vendo no meu, até entrar no jogo. Se pedir para atualizar os arquivos tem que baixar, sempre confirma no botão direito e no esquerdo volta. Tem um vídeo aqui no canal de como faz os procedimentos. Deixe o like para fortalecer, se inscreva no canal, qualquer dúvida deixe nos comentários. Valeu turma! Tchau! 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 Tchau!